Mais baço que o chão das palavras escritas no para-brisas Vistas do retrovisor Vou trazando linhas da fome ao encher Da barriga do medo à fé, meu amor Eu queria ser como os grandes cantores Dos palcos gigantes, aplausos, vénias e aplausos Eu queria ser como só tu consegues Conta-me os teus segredos Mas ninguém diz-me se isso é arte ou é arte duro Guardo escuro, arte ou é arte duro Ninguém diz-me se isso é arte ou é arte puro Sabe tudo, arte ou é arte puro Mas ninguém diz-me se isso é arte ou é arte ou é arte ou é arte ou é arte Ninguém diz-me se isso é arte ou é arte puro Harte ou é arte duro As coisas que eu só te diria no fim Eu sou fraco, sou magro e apaixono-me por quem nunca se apaixona por mim Fico um caco estragado, agarrado e eu acho que acabo sozinho Assim, num balcão do riso do povo confundo a comédia e o drama De quem é tão estranho, tão estranho que escondo o que ama no peito Puros querem-me afundar, mas putos pedem mais um Puro verso, eu vim mudar o mundo, espera lá no teu canto Isto é para quem me inspirou tanto, se eu canto é porque eu vi alguém tornar-se gigante Fazendo rimas como crias neste espaço distante Saudade pura com a loucura em que eu no fato vi perante Eu falo desse santo, trondo tudo o que é loop é tão repetição Já esqueces do que era fazer diferente, irmão Bom, eu vou na vibe lentamente nessa ride Porque os pais já não fazem o presente Nigga sai, não me agarro, já não é suficiente Amparaste ao passado, estás parado no tempo Amarrado no medo, cansado do mar que há em frente Eu nada enquanto há sentimento E se o barco vacila com o vento Eu não paro, eu sou sado, eu fui errado sempre Eu sou o erro que não podiam prever Cozinhar-me é juntar fome com a vontade de comer Eu sou do tempo em que a batida era uma fé E eu rezava dia e noite por viver E aí Obrigado.